olá rapaziada bom dia boa tarde boa noite eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo mas eu tô gravando esse vídeo precisamente 4 e 20 da manhã é 4 e 20 velho do paradão eu tava dando um jeitinho fazendo uns trabalhos aí sabe como é que é aí o sonho vem dele batendo eu fui lá de ouvir a água tem uma mãozinha e tô legal ok então é isso aí rapaziada apresentar isso aqui pra vocês meu novo trabalho tá meu novo trabalho aqui se vocês se interessar a gente faz um metro quadrado tá se vocês fizerem só quatro pratos aqui a gente volta quatro pratos tá na paredezinha do bebê na sua parede deu na parede você no seu quartinho na hora de fazer amor você fica olhando o trabalho de carmelho entendeu aqui eu pentei esse marromzinho botei um azulzinho esse verdezinho e botei esse verdezinho com verdezinho dentro da estrela mas de jeito vocês conhecem tá ataca comigo mesmo eu que desenvolvo a pintura e a colagem tudo é com carmelho falou qualquer coisa com vocês mesmo tá ok não é isso aí tem outro trabalho aqui que eu tô desenvolvendo é o barrilzinho pra pinga pra vinho vocês que sabem gelo isso é pra viagem já fiz uma bolcona larga que aí você bota até gelo entendeu aí aí você procura aí eu tô em todas as plataformas digitais eu tiro onda é velho aqui tira onda aqui ó ó desenvolvi também ó tá vendo esse abdô de garrafa vai desenvolver desenvolver só para as mulheres ó ó ó personalizado por quê ah sujou a boca de farinha pega sua abdô rapaz vai lá nega velho ó lá beleza aí estamos aí ó qualquer tamanho como você quiser mas eu quero em forma de coração a gente faz eu quero em forma de carrinho a gente faz em forma de garrafa a gente faz tá aí qualquer coisa vocês me procuram aqui em taguaí qualquer lugar eu vou não tem essa parada não tá ok então é isso aí rapaziada ao som do robertão tá olha só o cara é demais né você é linda meu doce farro de mel minha doça boca minha doça boca me faz sentir no céu você é linda ei mulherada eu gosto do nosso país de mel minha doça boca minha filha me faz sentir no céu coisa rica é a mulher sem ela a gente não vive um beijo no coração de vocês se o marido de você fosse o vento fala que foi o vento dá um beijo no coração dele também tá alguém e é isso aí o pai de amor não dormi muito não cara eu tô com vindo pouco eu tô com setentinha tá setentinha não durmo muito não eu no máximo três quatro horas eu tô esperando já tá ok não tem essa espalhada comigo não tá é tem esse negócio não eu acordo e o bicho pega mesmo tá aqui ó aí eu jogo água você já faz toma as dentarilhas quem tem eu ainda tenho eu dente de bolha é isso aí então rapaziada estamos aí tudo de bom da mulherada tudo de bom eu marada também tudo de bom pra vocês não importa não importa o sexo não importa eu gosto de mulher hahaha não adianta que eu não troco meu irmão eu tá assim pra mulher filho de mulher compadre eu não troco tá eu não troco então é isso aí favo de mel doce paixão eita doce paixão louca haha eeeh vamos simbora na boca eeeh diz Roberto simbora eeeh vamos que vá deixar vocês ao som do Roberto tá um bom dia daqui a pouco eu já tava mais e agora é a segunda bebe pouco tchau fica com Jesus Cristo no coração de vocês tchau mulherada